E ontem completou um mês da morte da jovem de 20 anos, Paola Bugarelli. Parentes e amigos fizeram uma passeata para marcar a data. Cerca de 100 pessoas percorreram o caminho que era feito por Paola de casa para o trabalho. Todos vestidos com camisetas que levavam a foto da jovem estampada no peito. Parentes e amigos reclamam que as ruas são escuras e que falta policiamento no bairro. Paola desapareceu no fim de maio e foi encontrada morta uma semana depois. O corpo estava no Ribeirão Baguaçu e apresentava marcas de violência. A jovem foi estuprada antes de ser golpeada na cabeça. No dia 15 de junho, José Emerson de Barros Lins, de 18 anos, confessou o crime depois de ser preso pela polícia na casa do pai em Castilho. Ele está em humanidade prisional em Iaras, no centro-oeste do estado. Bom, vamos às respostas então. A polícia militar disse que o patrulhamento foi reforçado no bairro onde o crime aconteceu. O delegado responsável pelo caso ainda não concluiu o inquérito, já que aguarda alguns laudos que vão ser anexados à investigação. Já em relação à reclamação da falta de iluminação no local, a CPFL Paulista informou que a responsabilidade pela instalação, expansão e melhorias da rede é a prefeitura. Por sua vez, a prefeitura de Arasatuba disse que a Justiça Federal da cidade determinou por meio de uma liminar que a concessionária volte a ser responsável pela iluminação pública. Fomos então atrás de uma resposta novamente da CPFL, que disse que vai cumprir a decisão judicial, mas aguarda a disposição final.